As coisas só vai dar certo quando você fazer na liberação da palavra, na determinação da palavra Da palavra, da palavra, ô glória, deixa eu ver quem vem da palavra Não deixa a porta de emprego fechar pra você adorar Não deixa a doença chegar pra você adorar Adora na prova, adora na bênção, independente da situação, vamos adorar O maior avivamento e o maior poder é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra Se um convênio tiver de enterrar o teu filho, ele vai perder o emprego Porque Jesus chegou na casa agora Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou E ele tá dizendo, levanta-te O maior avivamento e o maior poder é a palavra, 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 é a